Vai arrumar sua cama, Luiz. Deixa de preguiça, Luiz. Fica aí o dia todo e não faz nada nessa preguiça. Bota lá pra cima. Vai arrumar sua cama. Vai arrumar sua cama agora, Luiz. Aquela vizinha fofoqueira me falou. É, Luiz, fica pra cima e pra baixo, com os pardais, quando você não tá em casa, tá trabalhando. Eu não ia dar ousadia pra aquela folgada. Eu falei pra ela que você tava no grupo de jovens. Ela, eu não sabia que tava em grupo de jovens, não. Eu falei, sim, é, porque o grupo de jovens foi pra idoso. Aquela fofoqueira. Agora você toma tempo, viu, Luiz? Você acha que eu não tô de olho em você, não, viu? Você acha que é bonito ficar andando pra cima, pra baixo, com o pardal? Pergunta se alguém quer pardal. Ninguém quer pardal. Não adianta dizer pra mim que você, só porque anda igual pardal, que você não é igual pardal, não. Se você repetir mais uma vez pra mim que você não pediu pra nascer, eu vou lavar sua boca com sabão, Luiz, pra ver se você aprende. Eu tô cansada de tanto trabalhar. Tô cansada, Luiz, eu cansei. E não fique retrucando, não. Você acha que é bonito isso? Ficar me respondendo? Trabalhar que é bom, você não trabalha, né, Luiz? Fogado, viu? E não vem com essa cara lavada lá pra mim assim, não. Tô falando com você sério, Luiz. Tá pensando que eu tô brincando, viu? Eu tô cansada, Luiz. Cansada, cansada. Volta lá pra cima. Volta lá. Enquanto você não arrumar sua cama, você não vai sair? Você não vai sair daí enquanto você não arrumar sua cama? Tá pensando que eu sou sua empregada, Luiz? Você tá muito folgado.